Eu sou Itiel Carate dos Santos, eu sou moradora da Restinga, sou auxiliar de serviços gerais e o que eu gostaria para Porto Alegre, para Restinga, é mais educação, mais saneamento básico e mais creche para as crianças, porque a creche vai até meio dia e não tem professores e não mandam professores e as crianças ficam sem ter a creche, as mães precisam ir trabalhar, precisam da creche para ir trabalhar e não tem a creche.